Os piores, é verdade. Chupar de pé. É, chupar suvaqueira. O Bola gosta de alguma coisa diferente, assim. Não gosta de bola? Não sei dizer em relação a quê. Por que os caras têm que estar em pé? Eu acho o pé bonito, eu gosto, eu gosto. O Bola tem que estar em pé. Eu sou alguém que gosta de olhar o joelho. O joelho? Essa eu nunca tinha ouvido. O joelho tem botox pra joelho agora? O joelho. E o joelho é com o cotovelo onde fica o cheiro mais forte do corpo. O que é isso, cara? Que porra, eu acho que... É incrível, né? Pensa isso. Deixa eu tirar o seu joelho, vem aqui, vó. Como cheiro? Cheira um joelho e aí você verá. Porra, cara. Tem tanto lugar pra cheirar do que cheirar de joelho. Caiu bonito! Mas olha... Eu fiz degraus e ele foi rindo. Pois bateu a cabeça naquilo e não sabe porquê. Ai, do caralho! Maravilhoso! Deus me livre, cara. O Bola agora de pé. Não adianta. Já passou. Já passou. Já passou. Mas eu gosto. A gente tem que saber quando a piada passou. É, é verdade. E se despedir da piada. Eu sou o Will Smith, eu não sei... Dá o tapa. Não, eu sou de agressão. Mas com joelhada? Ou com tovelhada. Porra, joelho, né, meu? Ué, mas o que ele falou tem gosto pra tudo, hein? Qual a prova? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.